Vocês se lembram que eu tinha feito um vídeo corrigindo o erro, que eu tinha plantado algumas orquídeas viradas? Quando eu falo virada é o seguinte, porque a gente sabe que a parte nova tem que ser plantada aqui, né? A parte velha, que é essa aqui, tem que estar encostada no vaso, porque a parte nova vem pra frente. Bom, eu corrigi no vídeo, eu corrigi algumas orquídeas, mas ainda ficou essa aqui. Na verdade, eu tinha esquecido dela, gente. Aliás, esquecido não, acho que eu nem vi. Então, olha só o que aconteceu. Olha onde que tá saindo esse broto, minha gente. Olha ali. Não, e o pior é que quando eu vi saindo aqui, eu até tentei tirar a orquídea daqui de dentro, mas olha só. Gente, ela já enraizou toda. Eu posso tirar, tá vendo aqui que eu amarrei? Eu posso tirar esse fitilho, tá? Porque não resolve. Eu já... Aqui, ó. Ela tá toda agarrada no vaso. Aí, eu fiquei com dó. Eu ainda pensei em molhar o vaso pra tirar ela, mas, gente, eu fiquei com dó de tirar. Deixa eu mostrar... Deixa eu tirar aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha só as raízes. Tudo agarrado aqui, ó. Deixa eu virar assim, dá pra ver melhor. Vocês estão vendo ali? Olha lá, ó. Tudo agarrado, tá vendo? Então, infelizmente, essa bonitinha vai ter que ficar assim. O problema são os outros brotos, quando começarem a nascer, será que vai sair tudo por esse buraquinho aqui? Ô, dó. Olha só. Então, é isso, gente. A gente tem que prestar atenção na hora que for plantar as orquídeas, tá? Eu geralmente presto atenção. Provavelmente, essa aqui... Sabe quando a orquídea tá difícil de você definir qual que é a frente, qual que é a traseira dela? Provavelmente, eu acho que é isso que aconteceu com ela, tá? Não tava muito visível onde é que era a parte velha, onde é que era a parte nove. E aconteceu isso. Bom, gente, é uma pena, mas agora eu vou ter que esperar, né? Crescer, desenvolver mais. Porque, com certeza, eu vou ter que tirar desse vaso. Ela não vai poder continuar aqui, mas, por enquanto, eu vou deixar, tá? E como ela é nova, ela vai crescer muito aqui ainda. Mas é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Então, prestar atenção aí, tá? Quando for replantar as orquídeas, a parte velha, a parte nova. Eu vou fazer assim. Quando eu tiver dúvida, eu vou plantar no meio do vaso. Acho que vai ser melhor, né? Pra não acontecer isso aqui, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui que eu respondo, tá bom?